A Maranhense agora, ela vai estrear agora esse fim de semana com a gente, se estiver por aqui, se estiver aqui por São Paulo, vai lá nos assistir, dá uma olhadinha na agenda e vai nos assistir, ela vai estrear agora. Eu estive passando as músicas com ela ontem, eu fiquei muito confiante, ela tem uma voz muito presente, timbrão, tem pegada, ela cantou durante muitos anos ali na região de Balsas do Maranhão, região sul do estado do Maranhão, com um colega de trabalho chamado Molequinho. Molequinho, ele é muito bom, o show dele agrada muito, muita gente boa ele, e ele instruiu bem ela, viu, porque ela, ela manda bem, pegada, e faz os bactos direitinho, muito atenciosa, muito esforçada, muito preparada ela. Eu acho que ela tem aí por uns 30 anos de idade, daqui a pouco eu vou estar ensaiando ela, eu vou mostrar pra vocês as imagens, tá bom? Eu vou ver se eu gravo um trecho do ensaio, pra mostrar pra vocês a bolachinha. Bolachinha é o jeito que eu chamo a menina, depois eu coloco o link dela pra vocês conhecerem ela mais, tá? Eu chamo ela de bolachinha pra ela ter um rosto bem redondinho, mas bem redondinho, eu chamo ela de bolachinha. E ela já fez um teste com a gente no passado, uns 13 a 14 anos atrás, por aí. Ela era menina ainda, bem menina, acho que era menor de idade. Aí ela não passou não, o teste tava muito nervosa. Hoje não, ela tem uma maturidade danada, deu certo, tá bom? Hoje eu apresento mais novidades pra vocês. Grande beijo, Deus abençoe a todos. E aí, famozeiros, boa tarde, tudo bem com vocês? Estou aqui já no estúdio do WB, na Xtreme Estúdio, pra o segundo ensaio. Vamos lá, amanhã tem show, tá, gente? Vamos nessa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.